E tem lá as medidas todas corretas, porque lá pode ser de medida diferente desta, aqui. Não arreti aquilo que aconteceu, fazes uma parede. Fazes a parede e depois cortas. Corta a parede com a rectificadora. Isto não custa nada, não precisa estar a escrever isso se calhar, digo eu. Agora compras-se a caixa, o kit, vais e perdes, um kit para iniciar, para meter um contador d'água. E a parede tem que ser com quantos tijolos, mais ou menos? Até o que ele tem que ser, acho que é 90, acho que aquela porra tem 90 por 1 metro e 10 de altura, ou o que é, ou... Mas se for mais também não há problema. Não, não, não. A parede pode ser também que uma pessoa quiser. Pode. Tens de ter aquilo, porque a caixa é de 68, tem que ficar não sei quanto para cada lado, depois tu aí até podes fazer num muro se quiseres, a partir daí. Pois. Não, não é por isso. Com a rectificadora faz-se o buraco para deixar a caixa. Claro. E depois tem de pôr tudo de TVC, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito? Só. Do lado direito só. Só do lado direito. E aqui, depois tem de ficar a união com duas torneiras de segurança. Uma torneira deste lado e uma torneira... Que é uma torneira de passagem. São duas torneiras de passagem. Tens de comprar as torneiras. Tens de comprar tudo. Ok. Pronto. E do lado esquerdo é onde... É onde entra a água deles. Entra a água deles. Não é? Não. E depois da partida ali tu fazes o que queres. Se o que queres. Então é só precisos de chijolos, de cimento. Tem duas ou três sacas de cimento, não é? Não é preciso. Uma saca de cimento. Ah, uma saca de cimento se for de 50 kg dá-te carotas. Com mais areia. Com mais areia. Com mais brita. Com mais brita. Com mais brita. Com mais brita só se for para fazer a profundidade. Queres meter ali um palmo ali de caboclo? Um palmo de caboclo? Pois. Porque ali já se continua o resto do mundo. Pois. Queres meter porque aquilo é só para levar a caixa. Depois dali fazes. Até depois disso. Depois disso feito. Imagina tu que está aqui. Imagina que tens este pilar aqui. O que vais fazer a caixa aqui? Não, mas eu não tenho lá pilar nenhum. Aquilo é terreno agrícola. Pronto. Mas imagina tu que tens este pilar. Não é preciso fazer pilar. Pode-se fazer logo. E depois eu faço os pilares ao lado. Pais pilar. Se queres mais tarde fazer um pilar, fazes ao lado. Mas eu não vou precisar de pilar porque a porta é do outro lado. Eu estou a pôr daquele lado que é o mais próximo do ramal dele. Estás a pôr do lado contrário? Do lado contrário ao portão. Ahhhh. Para ficar mais próximo da água dele. Porque eu tenho que ser eu a pagar o ramal. Pois tem. E a cara que ela não quer. Pois é. Nada só sem dinheiro amigo. Mas a caixa é uma coisa assim. É uma coisa assim. Então levantas ali duas paredes ali. Visto que não tens de sol de 15 nem de 22. Levantas duas paredes ao lado uma da outra. E depois cortas aquilo. Compras a caixa. Vês quanto é que tem a caixa de comprimento. Vês quanto é que tem de altura. Ou encostas a tampa. Porque lhe dá para tirar. Encostas e marcas com uma caneta. Ou com um lápis. Depois no sítio cortas e depois é só meter a caixinha. Com um pouquinho de silicone depois à volta. E depois depois vai para tapar. Mais tarde. É que se mete a gradozinha. Uma gradozinha. Mas isso tens de meter uma gradazinha. Mas uma grado de Abril. Eles depois trabalharam e pah tu conseguires ver a água. Elas também algum dia que. Tem de ser uma portinhola de Abril. Não, mas pode ser uma grado transparente. Uma grado com rede ou assim com uns ferros. Então se pode fazer só com 3 ferrinhos. Um retângulo feito com fogo soldante. Pode, mas depois tens que o cravar na parede. Ou queres meter-lo dentro da massa? Não sei, pá. Não sei como é que se mais fazer. As caixas, normalmente, não gostei de fazer, não se mete nada à frente das caixas. A caixa chega ali e o gajo... Imagina tu, imagina tu... Aqui os vizinhos roubarem, imagina ali no meio do nada. Imagina... Ah, pois. Pois, até tens de sujeitar, o que é que tu queres. Imagina tu que vais, que está um dia de navoeiro e que está um dia de cacimba, de merda, o gajo chega ali e não consegue ver o contador, tem de ter abrir a caixa. Ele tem uma chave própria e como eu tenho, e dentro do meu carro, tenho uma chave, abre-te aquilo e mete a contagem do contador. Não pode estar a tapar aquilo. Aquilo não pode ficar tapado. Pode ser ter, pode ser ter. Aqui tem com vidro, a caixa está lá do lado de dentro. Sim. E tem um vidrinho do lado de dentro. Então, eu também tinha assim. E agora as minhas caixas aqui estão todas já. Que eu já acho muito bom. Se eles já puderem abrir com aquele triângulo mesmo.